Música Essas são imagens das ruas do Jardim Dom Bosco 2 em Aparecida de Goiânia. Nessa época do ano, os moradores convivem com muita poeira. Quando o carro passa, o poeirão levanta e isso acaba agravando ainda mais a situação de quem mora aqui no setor. O grande problema, segundo os moradores aqui, que a gente pode ver ali, André, o asfalto chegou até próximo, do lado de lá também é Dom Bosco 2. Asfaltaram algumas ruas em volta, o asfalto chegou até ali. Lá em cima também tem asfalto, tem a via do ônibus, mas essa área todinha, várias ruas aqui, permanece sem asfalto. E aqui não tem mais a desculpa, porque já tem a rede seca, não tem água tratada, mas tem a tubulação já enterrada aqui no chão. E tem também a rede de esgoto, só falta ligar essas redes de água e esgoto e chegar o tão sonhado asfalto. Só que a falta de asfalto aqui... Vem, olha, 30 metros da minha casa, está ali, 30 metros. O asfalto veio até ali e você mora aqui? Claro, e o imposto está daquele jeito, chega para a gente pagar e nunca para. Então todo ano a gente sabe que o imposto chega e a gente não está vendo benefício. Dom Bosco já tem mais de 40 anos nesse setor, então não justifica isso aqui estar do jeito que está. Quando você viu o assalto chegando até ali, seu loupa, vai passar na minha porta agora? Fiquei felizinho, reforcei meu muro, comecei a piscar, já projetei uma calçada, que eu sou mestre de obra, eu trabalho com acabamento. Então eu já projetei uma calçada, imaginei minha esquina toda com calçada, arrumadinho, plantei árvore, como a gente sempre vem sendo educado, de acordo com o meio ambiente. Plantei duas árvores na porta da minha casa para refrescar mais e, claro, fazer minha calçada. Aqui é uma avenida muito movimentada, eu tenho um projeto de fazer uma sala comercial naquela esquina, é uma esquina bacana. Então a gente tem todo um projeto, mas sem asfalto como é que você atrai cliente? Como é que nós vamos fazer a economia do nosso setor girar numa poeira dessa? Não tem como. Esse rapaz que está aqui, chega aqui por gentileza, ele é dono daquela oficina de bicicleta que tem bem ali. Agora, responda por que o senhor trabalha no fundo e não abre a porta da frente? Aí, Luális, ultimamente não está tendo jeito de abrir, né, porque eu como mais poeira do que, né, eu tenho que estar em uma água toda hora, né, porque a poeira não deixa eu trabalhar. Quando passa um carro, se eu abro lá, passa um carro, você entendeu? Rapaz do céu, eu fico no meio da poeira. Então você passou a oficina para o fundo e fechou a frente? Eu estou trabalhando na minha área, no fundo, por causa da poeira, porque a poeira entra lá dentro e não deixa eu trabalhar, entendeu? O senhor ficar na frente, como é que é? Aí, na frente ninguém aguenta, né, aí já nariz. Quanto tempo o senhor mora aqui? Aí, eu estou com uns 10 anos já aqui. Agora, além do transtorno, né, de poeira e tudo mais, tem as crianças, essa moça estava me falando aqui, essa criança vive doente? Vive doente, vive com um problema respiratório por causa da poeira. Inclusive, está gripadinho agora? Está, está gripadinho, aí fica a respiração cansada, é só no aerosol, tem vez que tem que partir para o antibiótico, porque vive doente. A criança está até com dificuldade para respirar, é por causa desse poeirão aqui? Por causa da poeira, vive assim, para dormir é assim, só dorme de jeito, com dificuldade para respirar. E acaba que você tem uma despesa maior com remédio, hospital e tudo mais? Tem, está gastando com remédio, com hospital, até transporte para ir para o hospital, a gente tem que estar gastando. Porque quando o carro passa, a poeira levanta aqui? Levanta, levanta muita poeira, por mais que faça devagar, mas ainda levanta poeira ainda. Limpar a casa aqui não adianta? É todo dia, todo dia de manhã e à tarde, tem que estar jogando água na casa. Ainda mais que ele tem que ficar muito no chão agora e tem que estar limpando todo dia, duas vezes no dia. O asfalto aqui é um sonho de vocês? É um sonho, um sonho muito esperado. Agora, enquanto o asfalto não vem, vocês estão convivendo com esse poeirão aqui? Tem como ver que é poeira, a gente não tem condição de ir para um lugar melhor, né? A gente, do jeito, tem como ver que é poeira no cantinho da gente. E aqui, tanto dos dois lados aqui, que do lado de lá também, porque o bairro está dividido por uma linha de ônibus aqui, nessa área, onde a via do ônibus, a linha do ônibus é asfaltada, mas os moradores convivem, né? Do jeito que você está vendo aí nas imagens. A terra, e o pior de tudo, eles passam a máquina para tapar buraco, faz é piorar o problema, né? Faz é piorar, porque só solta poeira. Só solta mais poeira e só piora, e o asfalto nada. É um sonho de vocês? É um sonho. Bom, agora, além da reclamação da Tatiel, essa senhora que está aqui, está até com o carnê aqui do IPTU na mão, quanto é que vocês estão pagando em média? Olha aqui, a IPTU dela veio R$ 361,00, ou seja, o IPTU é um valor bem elevado e o benefício não chega. Não chega, o IPTU não tem conversa, esse chega todo ano, rapidinho, mas o asfalto aí, você paga o IPTU, eles prometem que nada faz para a gente. Então, como é que você paga o IPTU feliz? Como que você paga o IPTU? Comendo terra. Porque meu cunhado é aposentado, o IPTU dele está aí, ele está pagando, mas a porta dele está só poeira. Tem, porque, igual o pessoal está falando, imposto, imposto é que todo ano, se não pagar, já vem notificação para você. A respeito de tomar casa, de multas e tudo mais. Agora, esse asfalto aqui, gente, isso aqui está, me desculpa a palavra, vai dar uma pouca vergonha. Aliás, essa... Direto passando mal, médico direto levando para o hospital, escorrendo nariz, gripado, dor de garganta. A despesa aumenta muito? Aumenta muito, não tem condição. Essa área onde nós estamos aqui, chegou a ser um acampamento onde ficavam as máquinas que asfaltaram a parte lá. Isso, com certeza, aqui eles fizeram praticamente um acampamento de máquinas e materiais para a obra todinha aqui, fizeram a obra, concluíram a obra de encanamento, encanamento de água e esgoto e o asfalto ficou para trás. Vocês sofrem tanto nessa época de seca quanto na época de chuva? Na época de seca aqui, é o que eu falei, eu não entendo. Na época de chuva é lama, só lama, para você sair de casa, você escorrega na porta, na rampa de casa e na época da seca eles vêm, passam a máquina e deixam a poeira alta aí. Só levanta a poeira? Só levanta a poeira, entendeu? O benefício aqui já era, nós estamos jogados aí. Então as mães sofrem muito com as crianças também aqui, porque a criança aqui vive doente. Vive doente, vive gripada, a gente levou no médico, tomando remédio e tudo, mas foi quase um mês escorrendo nariz, agora que deu uma melhoradinha, mas mesmo assim é espirrando direto, tossindo. Aí o carro passa na porta, já levanta a poeira? Já levanta, a gente está lá dentro de casa, já vai a poeira, passa pelo muro, né? Aí a criança já fica espirrando, nossa é terrível, a casa igual elas falaram mesmo, para limpa, é o tempo todo limpando. Dá até a impressão que não cuida da casa, né? Dá a impressão, se entrar lá agora, eu limpei ontem de tardezinha, já está empoeirado já. Bom, e aqui até as árvores, dá para a gente ver, olha as folhas aqui, André, ficam tomadas pela poeira, né? Porque os carros passam e levantam a poeira até as árvores ficam desse jeito aqui, olha aí, o asfalto está bem aqui, pertinho da gente. O asfalto veio até aqui e parou ali mesmo. Resultado disso, né, acaba sendo o sofrimento. Vamos entrar numa dessas casas aqui para a gente ver como os moradores sofrem, não só na rua, mas também dentro das casas, por causa da poeira nessa época do ano. Dá licença, nós vamos entrar aqui. Já dá para ver em cima do carro aqui, né? O carro, isso aí, se lavar agora, daqui meia hora está do mesmo jeito, olha aí. Ainda tem um cara de pau que serve, me lave, como se a gente não lavarse, né? Então, é sujeira sempre? Sempre. Bom, e aqui dentro da casa, quer dizer, você planejou toda a obra aqui, né? Mas a poeira não deixa... Olha aqui, Olores, isso é um mármore, sabe? Coisa de primeira, olha aí para você ver. O nosso desejo é que fique no mínimo aí, pelo menos uns três ou quatro dias, né? Sem a gente ter que limpar mesmo, porque se não jogar água, se não lavar, fica difícil. Tem que limpar toda hora e mesmo assim ainda está sujo. Aí chega gente, a gente quer receber os amigos, a família, né? Os irmãos da igreja e aí de repente está a sujeira. Olha isso aqui, parece que está abandonado, ó. Olha aí, ó. Passar a mão aqui, André, olha aí, ó. Fica a marca da poeira e olha que você tem aqui uma porta bem vedada, né? Claro, tudo no vidro, no blindex, né? Então, forro muito bem organizadinho. E mesmo assim a poeira entra? É lógico, a poeira entra, porque a porta, você vê ali, ó, debaixo da porta, ela acha o lugar. Olha aqui, a porta é bem vedada, mas mesmo assim a poeira entra e traz transtorno para vocês aqui. Demais, traz muito transtorno. E se já não bastasse, né, o problema da poeira nessa época do ano, a lama na época da chuva, os moradores aqui do Dom Bosco 2 ainda convivem com o imóvel. Eu peguei o alicate na minha oficina e marrei bem amarrado aqui, né, o portão, para evitar, porque eu já vi muita gente entrando aí para dentro, né? Muitos malas entrando aí para dentro. Então, eu aproveitei e falei, eu vou amarrar bem amarrado para ver se... O que acontece aí? O que acontece é que o pessoal fica entrando aí, né, esses malas que passam aí, entram aí para dentro, não sei se talvez fica pitando droga, porque tem um cômodozinho que ficou aberto, né? O Rogério que mora do lado, quer dizer, esse imóvel faz divisa com a sua casa aqui? Isso, esse imóvel faz divisa com a minha casa ali, ô Lóris. Inclusive, tem o barracão que fica encostado no meu muro e esse barracão, ele fica encostado no meu quarto, que é bem do lado de cá, encostado no muro. À noite, você escuta barulho de gente batendo na parede lá dentro. Usuar de drogas aí? Usuar de drogas. O cara vem aqui dentro, às vezes, para fumar pedra. Então, os moradores querem providências em relação a esse entulho que está aqui nesse imóvel e querem saber também quando as ruas aqui, as demais ruas do Dom Bosco 2 serão asfaltadas. Eles querem uma resposta do poder público. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho